Música Cafézinho tomado Bom galera, depois do Do Ostracycle É o primeiro vídeo que eu estou fazendo Queria aproveitar Mandar um abraço Pra galera Do Loucos por Motos Macaé A gente Conseguiu Reunir todo mundo Fez uma bagunça legal Foi diversão Show de bola Então Valeu mesmo galera Pela disposição aí da turma Queria também mandar aí um Super abraço Pro New Life New Life e E a esposa dele Senhor e senhora New Life Gente da melhor qualidade Pode ser Conhecer pessoalmente aí Show de bola E aí tinha também Uma galerinha que estava com eles aí no rolê Mandar esse abraço também Pra quem não conhece Dá uma olhada lá no canal Duduzinho Duduzinho Dá mil Cbzona mil The Monster Coisa linda Outro que veio Mas chegou depois que eu saí Carioca Motovlog do Carioca Ele e seu Robozão Grande abraço Carioca Numa próxima oportunidade A gente Troca uma ideia aí Contra umas mentiras também Quem mais Sofrimento RJ Sofrimento RJ E sua digníssima esposa Também nos encontramos aí Trocamos ideia Só a turminha boa Trovão Honda Cbzão amarelo Monstro também E essa BMW Vem ou não vem Não vem Tiozão está só de rolê Quem mais A gente conseguiu encontrar E trocar uma ideia Não me lembro mais Galera A cor É Se eu estiver esquecendo De alguém Peço aí desculpa Mas Não dá pra lembrar De todo mundo Hoje é sábado Calor Estamos Cão Garupa Se você não Não pôde vir aí No Ostra Cycle Desse ano Dá uma olhada Nos vídeos aí Tem no meu canal Tem Tem diversos vídeos aí No No YouTube Uma galera Show de bola Esse programa aí Pra vir no 2016 Que é o evento O evento é top Várias motocas Várias programações Vale a pena Você planejar Pra ver Uma galera Curtir o evento Queria também Ah Vou aproveitar Galera Mandar um salve aí Pelo que eu entendi São dois primos Que dividem Um canal No YouTube Agora eu não vou lembrar O nome deles Caramba Bicho É alguma coisa Sei lá Algum O nome deles dois Aí tá lá Entre parentes primos Eles são Aqui da região Onde Triunfo Aqui A serrinha Que a gente anda Ali de vez em quando E eles são Assinantes Do meu canal Cara A molecada É muito top É Tem um vídeo Deles Ai Desculpa A tocha Descer na serra Tem um deles Descer na serra De bike Aí moleque É faca Na caveira Dá pau Até nas Emildo Tessil 8.6 Ai meu Deus Molecada Grande abraço Aí pra vocês Desculpa Não ter lembrado O nome Mas eu vou Colocar na descrição Do vídeo Aqui O link Pra galera Acessar o canal De vocês Aí O canal Que tá começando Não tem Não é canal Popular No youtube Não é nada disso Mas é É interessante Ver A paixão Desses dois moleques Aí Pelas duas rodas Cara Impressionante Troca ideia Com eles Lá que vocês vão ver Molecado é top Certo Valeu E PH Vê se para De fazer esses vídeos Aí no Ride Em PH Tiago Tá bravo Com você Aí Até no Videogame A CBzão Tá dando Pau Na Z1000 Aí ele vai Vai te tirar Do grupo Ele falou Cara Melhor você Fazer um vídeo Aí Da Z1000 Dando pau Na CB Pega Pega algum Garotinho De dois anos De idade Põe pra jogar O videogame Aí pilotando A CB E você Pilota A Z1000 Pronto Aí ele Dá um pau Lá na CBzão Aí ele vai Ficar contente E vamos que vamos Temos um radar Cinquentinha Esse radar aqui é bom Por conta dessa curva Que tem aí na frente Faz a galera Diminuir bem a velocidade A pena que é desses radares Que as vezes As pessoas não veem Mas se bem que ele Tá sinalizado Então assim Não dá nem pra reclamar Que é um Desses radares Que ficam escondidos Tá sinalizado Então Então Esse aí Se tomou Uma multa Tomou Porque não Tava prestando Atenção Não Então Paciência Acho que ele Cumpre a função Que é fazer A Velocidade Ser Menor Por conta Dessa curva Que tem logo Depois Então Ficamos Assim Continuar Com um pouquinho Mais do vídeo Pra vocês E já Já A gente Desliga A Câmera Estamos De passeio De bermuda Camiseta E tênis Se é que vocês Me entendem Esse Chinhadinho Que vocês Ouvem Aí Nos meus vídeos Ele Está Prestes A acabar Estamos Providenciando Um novo Acessório Para O GoPro Porque Este Adaptador O P2 Que eu tenho Aqui Ele Atende Uma necessidade Específica Que eu Tenho Mas Na maioria Às vezes Ele Me atrapalha Então Vamos Fazer Uma Nova Aquisição Já fizemos Inclusive Estamos Só no aguardo Dos Correios Realizarem A entrega E aí Não teremos Mais Este Pequeno Chiado Que fica Aí Nos Vídeos Tome Cabeçada Terrinha Terrinha Vamos Dar Uma Chegadinha Na Ronda Isso Aí Galera Será que Está fechado Ah Não Está Não Vamos Conseguir Uma Sombra Não Vamos Creio Que Sim Vamos Colocar No Vai Isso Aí Galera Valeu Até O Próximo Vídeo Vídeo Bora Vídeo Babylon R demise R Tô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri